Olá pessoal, sou o Alan da Associação dos Pós-Graduandos da Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação aqui da Unicamp, a Apogeu. E hoje eu estou aqui com o professor Edgard Dedeca e essa é a última entrevista da nossa série de entrevistas com os candidatos a reitor próximo quadriênio aqui na universidade. Professor Dedeca, bom dia. Bom dia, como é que está, Alan? Tudo bem, professor. Podemos começar a entrevista? Com certeza, vai ser um prazer poder atender você, principalmente pelo fato de termos convivido nos últimos anos, bons momentos e difíceis momentos dentro do Conselho Universitário. Obrigado, professor. A nossa primeira pergunta vai ser sobre assistência estudantil, professor. Atualmente a Unicamp tem vários mecanismos de assistência estudantil, como o sistema de apoio ao estudante, o restaurante universitário, a moradia e outras formas. Só que existem constantes demandas com relação à ampliação desses serviços, particularmente com relação à moradia. Caso venham a ser adotadas políticas de maior inclusão social, como tem sido discutido recentemente, essas demandas tendem a ficar maiores ainda. Como o senhor vê a atual situação da assistência estudantil na universidade e que ações o senhor pretende desenvolver nessa área? Bem, a minha experiência com relação à assistência estudantil, para mim é muito positiva, porque eu acho que é o ponto, hoje, provavelmente, um dos pontos mais importantes que um gestor de universidade tem que pensar. Afinal de contas, trata-se de uma universidade pública cuja missão principal é de formar pessoas. E uma vez que nossa missão é essa, você tem que trazer as pessoas das mais diferentes origens sociais e étnicas. Quanto maior for a inclusão, melhor será a universidade de hoje e do futuro. Como pró-reitor de graduação, eu tive a responsabilidade de atender a uma demanda que cresceu significativamente aqui na Unicamp, a partir da implantação do Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social do PAIS, que eu, aliás, estava junto na conversa quando esse programa foi criado. E quando eu cheguei à pró-reitoria de graduação, através do SAI e de todo o esquema de organizar a assistência estudantil, eu tive a oportunidade de dar oportunidade a todos esses novos estudantes que estavam chegando à Unicamp, porque o índice de estudantes de mais baixa renda advindos de escola pública, logo no primeiro ano da implantação do PAIS, chegou a mais de 30%. Então, eu acho que é uma questão que eu sempre lutei e sempre defendi essa bandeira em todos os fóruns da universidade. Para você ter uma ideia, na época em que eu era o pró-reitor de graduação, 12,5% do custeio da universidade era consumido na assistência estudantil. E muito bem gasto, por sinal. Então, 12,5% foi uma vitória e uma conquista muito importante, porque quando nós chegamos à pró-reitoria de graduação, à época era da ordem de 9,5% o gasto que se tinha com assistência estudantil. Então, na nossa gestão, a gente teve a oportunidade de elevar para 12,5% e eu, sinceramente, como hoje eu fico na coordenação geral da universidade e me distanciei um pouco dessas ações, eu já não sei hoje quanto é que a universidade demanda em termos de... quanto é que tem essa assistência estudantil tem sido atendida do ponto de vista do orçamento e da verba de custeio. Eu tenho a certeza de que, se vencer as eleições, eu, para a assistência estudantil, darei uma atenção especial. É evidente que nós temos que dar uma nova resposta com relação à moradia estudantil. Não só porque a moradia hoje existente vai se degradar e cada vez mais ao longo do tempo, e eu acho que está na hora da gente também impedir que especuladores imobiliários da região da cidade universitária e também, no futuro, em Limeira, se beneficiem dos estudantes que aqui chegam através de exobitantes aluguéis. Então, eu acho que a universidade tem que pensar um modelo de moradia estudantil cuja gestão tem que ser muito diferente da que hoje ela é. Eu tenho no meu programa de gestão um modelo, inclusive, de como organizar uma nova moradia estudantil. Eu acho que a Unicamp, já que investiu em tantos prédios nos últimos anos, por que não investir em moradias estudantis cuja gestão tem que ser num outro modelo e que tenha uma dupla responsabilidade, seja da parte do gestor, seja da parte daquele que vai morar na moradia. Então, a nossa proposta, com certeza, é inovadora e corresponde àquilo que eu tenho visitado nas melhores universidades, tanto da América Latina quanto da Europa e também dos Estados Unidos.